Música Loja nova no Shop Tour e elas estão realmente arrepiando. As lojas novas estão trazendo muita novidade, muita qualidade, produto diferenciado e com uma boa filosofia. Que é um preço bom por um produto que realmente valeria muito mais em qualquer outra loja e fora de uma promoção Shop Tour. Eu estou na Portrait e aqui você tem sapato com qualidade e com preço de fábrica, gente. É loucuro o que eles estão fazendo, tá? Eu vou mostrar alguns sapatos porque eles partem de R$19,90, é isso, Tereza? R$19,80. R$19,80. São sapatos que dá para você aproveitar bastante, tem sapatos mais finos, tem sapatos para você usar no dia a dia. Olha, só para você ter ideia, um drive como esse R$19,80, uma sapatilha como essa daqui, olha que diferente, R$19,80. Esse sapato aqui, tipo um mocassim, R$19,80. Gente, é tudo material de primeira qualidade, couro. Esse aqui é uma delícia, super confortável, R$19,80 também. Tem outros modelos, a gente separou alguma coisa, não foi isso? Aí você fala assim, aí um sapato mais fino, para ir a uma festa, eu uso uma roupa mais elegante. Tem bastante coisa, olha esses aqui como estão muito especiais. Eu achei esse bárbaro, Tereza. Esse sapato aqui é pelica de cabra, é camusta de cabra. Olha que bonito, um detalhe dourado aqui, é um sapato feito a mão, um trabalho impecável. Está saindo quanto um como esse? R$59,80. R$59,80. Tem outros modelos? Claro, dá uma passeada. Olha as botinhas, gente, são super lindas. Essa daqui está um luxo, olha que doce. Tem outras interessantes. Você que gosta mais compridinha, tem também. Os sapatos que dá para você usar, assim, com um saltinho menor, que é bem confortável. Esse aqui eu achei lindo. Está saindo quanto esse aqui? R$38,20. R$38,20, um saltinho diferente também. E por aí vai, tem muita variedade, eles estão fazendo uma promoção para arrepiar. Vocês facilitam o pagamento? Sim, três pagamentos, aceitamos todos os cartões de crédito. Está fácil para você comprar e deixar o pezinho em ordem. Eu já deixei o meu, entrei aqui, já troquei de sapato, porque realmente tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Promoção é até sexta-feira, de segunda a sexta, de 9h30 até às 7h30 da noite. No sábado eles vão abrir, de 9h30 da manhã até às 6h da tarde. Então, acabando o Shopping Tour, você corre para cá. E amanhã, domingão, de 9h30 até às 3h da tarde, na Avenida Juro C620, Moema. O telefone daqui é? 533-4105. E tem o 542-4525-4Tweet, loja nova para arrepiar. Vem para cá.